Queria também ter, Barone Love Fuck Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós... Bom dia, como vai ser o dia? Como vai, querida? Você não viu nada? Isso aqui é do 7 e 4 do GM. Parte do Nego do Borel. Bom dia, como vai ser o dia? Eu sou você até a parte do lípido, do pão. Você vai lá nos comentários, uma gente fala. Quando chega a parte do Nego do Borel, eu para a música. É o que tá escrito lá, não tô falando nada. Deve ser por isso que eu não ouvi, né? Enfim, fala aí, com saudade que eu tava de você. Eu contei o filme do Barraco, do Barone e do Barone também. Não, mas foi bom, foi por um bom motivo. Conta aí. O Aladio foi sequestrado, família. Ai, você tá aqui que eu tô cansado. Se sequestrado foi parar lá no Guarujá. Certo. Com o GM. Conta aí, vai contar aí, ó. Ah, só sei que... Ah, família, eu fiquei felizão, né, irmão? Um ano atrás eu ficava vendo as músicas do GM, que você é louco? Aí agora ele me chamou pra ir pro Guarujá com ele. E eu fui atrás. Leonina, filho, Leonina é assim mesmo. E aí, família, o que saiu? Saiu tudo com o GM? Tudo beat com o GM. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito beat? Oito beat. Quantos dias? Em dois dias só. Só você e ele? Aham. Ficaram um pouco a dor adentro, hein? É? O que você ficou fazendo o quê? Fiquei com a mulher dele, com a mulher do GM. Só de boa. Só de boa, lá. Acapulquinhas, né? Mas é assim mesmo. Fica lá que eu fico aqui pra fazer o meu beat. É, vida. Eu tô muito concentrado aqui. É, doido. Não, que bom que foi pra concentrar. Ao mesmo tempo, deu pra curtir? Deu. Sua namorada. Nam... Nam... É namorada? Não sei. É, se não teve pedido ainda não é. Mas sua companheira, vamos falar assim. Minha companheira, minha companheira. Sua companheira que vocês... Deu a companheira. Vamos se conhecendo. Vai devagar, cuidado. Tranquilo, com muito cuidado. Olha de boa. E o foco... É. E o foco na música. O foco na música continua, Pamela. Queria agradecer esse cara aqui, ó. Eu dei uma enganada nele, mas desculpa, irmão. Eu falei que eu ia descer e não desci. Ele não chegou lá. Ele mandou uma mensagem pra mim, ô. Tá na África? Poxa, eu e o Jair me acordamos e falamos... E aí, tá com o barulho levinho? Não. Aí eu... Aí eu fui no mercado. Ah, o barulho vai chegar aqui e o barulho não gosta de comer. Falei. Falei. Vamos comprar aqui, então. Eu compro tudo. Eu compro um bom, né? Eu compro um sozinho. Bom, que nunca falte, amém? Nunca falte, amém. Enfim, tá bom. Gostou? Tá feliz? Tô feliz, amigo. Eu também tô feliz. Agora outra coisa. É nóis, meu barulho. É nóis, meu. Aqui é sempre de coração, mas quem criou essa realidade foi você, mano. Você sabe que foi você. Eu? Eu? Eu ajudo a sua, é, mano. Não, a gente abre uma porta, duas, três, as que der a gente abre. Porque é da gente, ó. Eu aprendi com aquele cara ali, ó. Que ajuda a todos. Sem esperar nada, em troca. Mas isso tem que ser natural da vida. Pra todo mundo, né? Que fique de conselho. Mas esse cara aqui é um grande exemplo pra mim, ó. E da mesma forma que ele me deu uma oportunidade, eu dou uma oportunidade pras pessoas também. Vai das pessoas saber aproveitar. Saber aproveitar. Você tá sendo exemplo disso. E vai colher em breve. Graças a Deus. Quando é assim, ó. Que não, você já tá o quê? Indo pra uns quatro meses. Quatro meses. Pode demorar um ano ou dois. Na hora da sua colher, irmão. Isso aqui é plantio, ó. Não só isso, mas o que você já vem fazendo. Tudo. Você tá plantando. Tô plantando, meu barulho. A hora certa. E a hora que você entender. Aqui, ó. Que tá tudo aí dentro. Isso aí de estravar já era. A imagem. Ninguém segura. Ninguém segura. Gênero dos bitch. Ninguém segura. Não entra na mente. Ó. Se você roubar. O que que a lei dos homens faz com você? Você presta. Certo. A gente é regido por leis, né? Dos homens. Só que existe a lei lá de cima. E você, querendo ou não, tudo que você pensa, você bota pra fora. Hum. Consciente ou inconscientemente. É verdade. O Aladim tá aprendendo isso. Porque ele radiou, tá aqui. Por isso que eu falo que foi ele que pôs ele aqui. Mesmo que a gente abriu uma porta. Mas de alguma forma, lá dentro dele, ele radiou pra tá aqui. Você não radiou, tá aqui também? Quantas vezes você sonhou em tá aqui? Quantas vezes. E você não tá aqui agora? Dá nem pra acreditar. Nós tava confiando sobre isso lá em cima, né, vida? É verdade. Quem que pôs você aqui? Você e você. Não. Você. É. Fala pra ela, Aladim. Eu já falei pra ela. Quem que pôs você aqui? Foi eu mesmo, no meu pensamento. É. Parece que é o mundo, ele tenta enganar. Eu quero já deixar aqui pra deixar de exemplo, porque muita gente assiste. Vocês aí de casa, acreditando ou não, o mundo é enganador. Eles querem fazer você pensar em crença, em que pra você falar com Deus, você tem que implorar, você tem que suplicar, tem que se ajoelhar. Pra você ter as coisas, você tem que batalhar muito, ó. Tem que trabalhar registrado, tem que fazer faculdade. Tudo mentira. 98% da população é cega. 2% prospera. Graças a Deus que eu tô no meio desse 12%. Seja o 2%, não seja o 98%. Igual o, como que é? O pedreiro, lembra? Não sei, viu quantas vezes o cara negou a riqueza, mano? Não quero ser rico, não. Não quero ser rico, não. Gente, ó, isso que o Aladim falou, foi um cara que falou, nunca fala isso na sua vida. Nunca. Ai, se eu ganhar só 5 mil reais por mês, tá bom, já dá pra... Mano, para. Para de negar a riqueza, irmão. Para de negar a riqueza, você tá negando. Você pode ganhar 50, 100, você pode continuar a mesma pessoa, né? As pessoas falam do dinheiro de uma forma que parece que é ruim. Como se fosse um monstro. É? Como se fosse ruim? Você ganhar 10 mil, é bom ou é ruim? Isso é bom, mas se tiver mais, é bem melhor, né? Se você tiver 100, é bom ou é ruim? É bom. Se você ganha um milhão por mês, é bom ou é ruim? É melhor ainda. Simples, né? Ah, não, pra mim tá bom, não sei o que lá. Não, mano, não quero tudo isso, não. O que eu vou fazer com isso, irmão? Meu Deus. Só agradece e pega. Para de enfatizar a pobreza, mano. Quem gosta de ser pobre, você tá lá na miséria, pobre. Ah, meu Deus, eu quero ser rico. Aí essa pessoa vai, mas o que eu vou fazer com um milhão? Então, pega um milhão, vai investir pra pegar mais milhão ainda. Faz o dinheiro. Faz o dinheiro, né? Ó, existem as leis também da prosperidade. Tudo se move, tudo vibra. Ao mesmo tempo que a gente tá parado aqui, não tem nada parado, é que a gente não enxerga. Existem leis, tudo se move, tudo vibra. A gente é parte do todo. Deus falou, vou fazer o homem, a minha imagem e semelhança. Deus, o que Deus faz? Ele cria. A gente é feito a imagem e semelhança dele. Então, a gente também... A gente cria. Cria. Você cria. Você pode ser o que você quiser. Mas faça o bem. Faça só coisas boas, ajude. Mas para de enfatizar a pobreza, gente. Para, para com isso. Hoje eu fico revoltado porque eu já fiz parte dessa massa de... Trabalhei em mercado ganhando 600 reais, trabalhando 30 dias do mês. Tipo, ia para o mercado, voltava para dormir para no outro dia. É um sistema robô, irmão. Tá louco? Para. Para com isso. Mesmo coladinho, ó. Você produz uma por dia. Só que agora, você foi lá para a baixada, curtiu. Você tá sempre mudando, tá sempre conhecendo gente nova. E a qualquer momento que você explodir, fio... Ó. Pode vir, vem. O da vida. É seu sonho ser DJ? Sempre foi. É o que você ama? É o que eu amo. É o que você quer fazer para o resto da vida? Não vivo sem. É seu talento? É meu talento. Qual que é seu sonho? Meu sonho... Tem tantos. Não, não. Um com... Você tem que ser objetiva. Meu sonho é ser uma mulher bem-sucedida. Certo. O que você tá fazendo para ser uma mulher bem-sucedida? Eu tô correndo atrás do meu sonho, do jeito que eu posso e sempre querendo melhorar. Cada vez mais. Você desanima às vezes? Sim, sempre. A gente sempre desanima, mas a gente... Mas para? Não. Mas não pode parar no caminho. É isso, vai. Mesmo sendo difícil, vai. Eu posso dizer isso porque, ó... Vou completar 30 anos, família. Eu comecei a vencer... Dois anos atrás? Que a love começou? Dois anos atrás. Dois anos atrás. Mas de janeiro pra cá que... Meu Deus, eu entrei numa parte abundante da vida que foi inacreditável, mas hoje eu já sou acostumado. Porque a minha mente, ela não tinha cabeça. Eu acho que eu fui sendo preparado, preparado. Talvez hoje esse aqui ainda não tenha cabeça pra ganhar 100 mil no mês. 200, 300. Mas quando você tiver, vai vir, filho. Vai vir. E vem, viu? E vem. E vem. E vem. E vem de se vivendo. E vem. Enfim, pro vídeo ficar da hora. Acompanha no próximo vídeo. Conheceu a Ana? Ainda não. Vamos lá conhecer. Fala. Eu ia falar que tudo que você me ensina, velho, eu tô passando pra ela. Ah, é? Sabedoria é pra se repassar e pra você. Repassar e passar. Ó, família. Existe tanto bagulho oculto. Você que se interessa nessas paradas aí, ó. De, sei lá. Você quer saber mais da Bíblia? Você quer saber mais da criação? Você quer saber mais de algo? Não para só na Bíblia. Não para só numa religião. Não para só no que o pastor te falou. Se questione. Pra você se questionar, é você com você no seu quarto sozinho. E mais ninguém. Pede a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Pede a verdade com o seu coração. Mano, só pede. Com força. Com força. Com o seu maior acreditar. Com a sua fé. E é isso. É essa a dica que eu dou pra você. Quando eu pedi isso, minha vida mudou. Eu pedi sozinho pra Deus. Não foi pessoa. Não foi padre. Foi ninguém. Foi eu e eu. Conversando comigo mesmo. Com Deus. Com a minha imaginação. Com o universo. Com o que você acreditar. Mas vem. É isso. Pode ir pra aqui mesmo. Vem. Valeu, rap. Ainda tá metê. Baroni, logo vai. Amém. 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 Amém.